Fala Tropinha, beleza? Como é com vocês? É o Sonny e Tropa, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, tá? Eu tô aqui com um vídeo de react e eu vim aqui reagir a música de um amigo meu chamado Rodan, tá? Quando a gente tá na descrição, a gente vai ver essa música aqui, Rodan sempre esteve aqui, Steve, é Steve, é Steve do Minecraft, aqui, tá? Tropa, quero que vocês deixe um like no vídeo, vão lá, comentem lá, vem pela Sonny e a nós, tá? Tropa, o moleque é brabo na música, lembrando que ele afirmou que tem vários tipos de música e pá, é só passar lá e a nós, tá? Se você estiver agitando barulho de fundo, me desculpe, mas é assim mesmo, então bora lá, um, dois, três e vamo! Rodan sempre esteve aqui, um vídeo clipe! Quando eu te vejo, eu vejo o céu Amor, porque você não tá aqui Sentimentos retratados em papéis Amor, só quero te fazer sorrir O Rodan, ou talvez só o Daniel Amor, só quero te fazer sorrir Além de sinto do seu salivete Tropa, eu não entendi essa parte aqui do... Cadê? Isso aqui, ó Talvez o Rodan, talvez o Daniel Eu não entendi, tá ligado? Porque ele falou o Rodan na parte meio obscura Talvez o Rodan seja algo que significa o lado mau dele Ou o lado da tristeza, eu não sei E o Daniel deve ser ele mesmo, tá ligado? Um cara feliz que, na verdade, que se finge ser feliz E é isso, eu não sei o que eu tô falando, bora continuar, né? Amor, talvez só o Daniel Amor, só quero te fazer sorrir Além disso tudo você sabe bem Amor, eu sempre estive aqui Sentimentos retratados em papéis Amor, por que você não tá aqui? 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 Amor, por que você não é aqui? Amor, por que você não é aqui? Já falei que preciso de você Maior tristeza que posso sentir Em te amar e não ter você Mas estou aqui chorando por você Quando eu te vejo, não vejo o céu Amor, por que você não tá aqui? Sentimentos retratados em papéis Amor, só quero te fazer sorrir O Rodan, volta, fecha o Daniel Amor, só quero te fazer sorrir Além disso tudo você sabe bem Amor, sempre estive aqui Sentimentos retratados em papéis Amor, por que você não tá aqui? Tão cara mais do que milhões de réis Amor, por que você não tá aqui? Amor, por que você não tá aqui? Amor, por que você não é aqui? Já falei que preciso de você Maior tristeza que posso sentir É te amar e não ter você Mas estou aqui chorando por você Meu amor imaginário Eu vou dar minhas considerações finais aqui Tá? Temos esse vídeo que foi lançado dia 13 de setembro E eu tenho 107 virtualizações Então, assim Eu achei que ele ficou meio com vergonha no final Porque o cara botou o fone A música tá boa Gostei, tá ligado? Tem algumas coisas subliminares ali E tal, uma mensagem ali Que a gente deve entender depois Tá? É E ele É um cara que faz música É Meio que Sede, tá ligado? Só que é bravo Não é que é bravo e papo Mas eu acho que ele ficou meio com vergonha Que é pro videoclip dele, né? Assim, sozinho Tá? E aí ele tem ficado meio que É Apertado ali Que Pô É Cantar de noite Botar um somzinho ali Porque aonde nós mora aqui do lado E é perigoso a noite, tá ligado? E Pá Mas assim, pô Só perder aí a vergonha E é nóis, tá ligado? Vou mandar outro videoclip aí Brabo E é nóis Ok? Ó Tropa Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra que vocês tenham gostado É um vídeo diferente aí no canal Vou ver como é que vocês vão se avaliar Tá? Lembrando que vai ser dois vídeos por semana E esse aqui já é o segundo vídeo, tá? É o terceiro vídeo, quer dizer O segundo Vocês vão ver lá pra Quinta-feira, tá? Vídeo toda segunda E toda a quinta-feira Às nove horas da manhã Compartilha esse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Lembrando que o link tá aí na descrição E é nóis, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado E como eu sempre digo E falou Que fui Tchau Opa, não vou dar tapa na câmera não Vou dar um dedão Tchau Tchau Tchau